Muitas clínicas low-costs em Dublin, 4, 5, talvez 6, e você se pergunta quais são efetivas, quais que não são. Muito simples, gente. Primeiro, grupo, Facebook, Instagram e pergunte, grupo Brasileiros em Dublin, você vai encontrar muita gente com alguns relatos, com alguém que já tratou na 1, na 2, na 3, na 4, na 5. Tudo bem? Doutor Firmino, o que mais? É limpa? É organizada? Te atende no horário? Isso é importante saber. Terceiro ponto, o dono. Quem é o dono dessa clínica? Você tem que saber. É um dentista? É só um empresário? Não que o dentista seja melhor. Porém, o dentista tem uma formação que coloca a saúde em primeiro lugar. O blim blim é importante? Sim, claro, mas não pode ficar em primeiro lugar. Tudo bem? Pro Dental, North Circular Road, se tiver alguma dúvida, escreve no comentário que eu respondo. Se for mais complexo, tem que ser aqui, ó, face to face. Um abraço, tchau, tchau.